Os assaltantes saíram atirando pra todo lado. Conte aí, Águia! A polícia continua à procura desses dois homens que na manhã dessa quarta-feira chegaram aqui na rua do Jarro, no Valentina de Figueiredo, adentraram a esse supermercado e anunciaram o assalto. Eles pararam a motocicleta aqui, ó, desse ponto. Os dois usando uma camisa em malha cor preta e uma motocicleta de cor vermelha. Eles adentraram ao supermercado, anunciaram o assalto. Como não obtiveram êxito, eles revoltados porque não conseguiram levar o apurado, atiraram no teto do supermercado. Graças a Deus que ninguém ficou ferido, mas as pessoas que estavam dentro do supermercado ficaram aflitos, ficaram com medo. Principalmente os funcionários que foram recolhidos para o interior do estabelecimento comercial. Ou seja, foram levados para os fundos. Logo em seguida, os acusados chegaram, pegaram a motocicleta e tomaram o rumo ignorado até o presente momento. Mas a polícia civil já tomou conhecimento das imagens e agora está trabalhando no intuito de tentar localizar e prender esses homens. Eu fui bem recebido aqui pela gerência. Eles me contaram tudo como aconteceu, mas preferiram não gravar nenhuma entrevista. Portanto, a gente agora vai ficar acompanhando o olfato para ver se a gente consegue trazer informações das prisões desses dois homens que permanecem foragidos. Com imagens de Arivel do Lins, repórter Águia do Valentina, para a sua TV Arapuã. Obrigado, Águia. Deixa eu mandar um grande abraço para o meu amigo Paulinho Teixeira.